Olá amigos, um forte abraço, olha eu de novo aqui no canal no YouTube, hein? Olha, nós recebemos sugestão de pauta de moradores do Parque do Lago e do Carrapicho sobre a situação em que se encontra a rua que liga, o bairro Carrapicho, na Grande Cristo Rei, ao Parque do Lago. Ocorre que transformaram essa rua em um verdadeiro lixão, sem contar que o buraco toma conta de tudo ali. Ali você não consegue andar de bicicleta direito, de carro piorou, charrete também. Os carroceiros que passam por ali têm a maior dificuldade do mundo. Por quê? É um buraco atrás do outro. Tem buraco que cabe um carro inteiro dentro. É uma situação realmente muito delicada que os moradores estão atravessando. E eu e o comunicador, o Pururuca, nós caminhamos, passamos ali de carro, bem devagar, fizemos a tomada das imagens, adentramos no lixão, para que você possa ficar bem informado e, é claro, as nossas autoridades competentes tomarem as devidas providências. O que não pode é um grande lixão que está se formando ali na região, entre Parque do Lago e o Carrapicho, debaixo da barba de nossas autoridades. Algo precisa ser feito. E você vai conferir agora nas imagens. Mas antes, eu quero pedir para você, que nos acompanhe nesse momento no nosso canal, para se inscrever, ó, bem aqui, tá vendo? Bem aqui, logo embaixo, está escrito inscrever-se. Clique ali, inscreva no canal, do lado tem um sino, clique no sino, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você fica muito bem informado. Tá bom? Ah, outra coisa, dá um like aqui para nós também, ó, um like para nós, tá bom? Então, vamos agora conferir as imagens da situação que se encontra o bairro Carrapicho. Aliás, a rua que liga o bairro Carrapicho até o Parque do Lago. Esta é a rua que liga o Carrapicho ao Parque do Lago. Mas olha só a situação, ó, olha só. Eu fiz questão de trazer aqui, porque o progresso está chegando aqui para a região e o progresso tem que chegar também aqui para o Carrapicho. né, asfalto novo, que está, parou de frente do Carrapicho, mas também nós queremos que o Carrapicho seja ligado ao grande Cristo Rei, com asfalto. Olha só a situação, ó, esgoto, correndo a céu aberto, entulho e mais entulho aqui na beira dessa rua. Essa é a rua que vai ligar o Carrapicho ao Parque do Lago, né? Quer dizer, já liga, né? Liga por essa estrada aqui que você está vendo, ó. Esses balanços aqui, parecendo um lambadão que a gente está dançando, é o efeito dessas crateras aqui, ó, dos buracos, né? Olha só, olha só a situação. Estou fazendo questão de filmar e depois nós vamos parar num pequeno trecho aqui para mostrar mais um pouquinho mais a situação. Essa é a situação. E ali nós vamos parar ali, bem rapidinho. Aqui cabe um carro, né? Eu vou pedir aqui para o meu amigo Pururu, que é só dar uma paradinha. Vamos pegar aqui do outro lado. Olha só, isso aqui, gente, isso aqui cabe um carro aqui dentro. Deixa eu pegar, opa, deixa eu voltar um pouquinho mais. Eu vou fazer questão de mostrar para vocês, isso aqui cabe um carro aqui dentro, está vendo? Isso aqui eu estou descendo, é uma cratera, é uma cratera mesmo. Ó, está vendo? Olha só. É uma cratera mesmo, está vendo? Estão descendo aqui e é um buraco que não tem tamanho. Eu fiz questão de parar aqui para a gente estar caminhando aqui e mostrar essa situação, gente. É uma situação lamentável. Quer dizer, o Carrapicho está inteiramente ligado a Cuiabá. A Cuiabá do quê? Vazia Grande, do que o nosso grande Cristo Rei. Veja só, ali tem o carro, nosso companheiro Pururuca, está passando por ali. Só para acertar a noção. E olha que nós estamos aí, estamos aí no finalzinho do período chuvoso. Mas a situação é essa aqui, olha só. Olha, situação realmente complicada. Quer dizer, olha aquela cratera aqui, um buracão. Isso aqui cabe um carro, gente, está vendo? Olha, isso aqui cabe um carro dentro. Olha, isso aqui está vendo? Olha aqui, fiz questão, olha só. O carro está parado ali, está vendo? Antes do carro, é um buraco. Nesse buraco só passa de canoa em período chuvoso. Eu vou conversar com o meu amigo Pururuca. Vocês estão mais ligados, Pururuca, a Cuiabá do que o Grande Cristo Rei. No período chuvoso, você consegue passar aqui, Pururuca, com o seu carro? Olha, deixa eu filmar novamente. O carro do Pururuca está parado ali na frente. Mas olha a situação. Consegue Pururuca? Não, a gente não consegue, Davi, traficar por aqui, quando isso aqui alaga tudo. Então o carro acaba inundado d'água. Você fica sem condições. E hoje nós utilizamos bem mais o Cristo Rei do que o Cuiabá. É um bom negócio o asfalto indo para sentido da Cuiabá? É, não deixa de ser. Mas aqui pelo menos um cascalho já resolveria aterrar, porque nós ficamos praticamente ilhados e nós utilizamos muito o Cristo Rei. O comércio do Cristo Rei para nós é bem mais valioso do que o Cuiabá. Porque todo mundo vai fazer compra, vai no mercado, vai num posto de saúde. Nós vamos para a Vazia Grande, não vamos para Cuiabá. E para a Ponte Sérgio Mota se dá uma volta muito grande. E aqui as pessoas sem condições têm que andar muito a pé. Então, aqui é essa estrada que liga. O Carrapicho inteiro está nessa situação. Mas hoje, se você dar uma andoada aí, você vai ver a profundidade que estão os buracos. Estão secos porque parou de chover. Mas na hora que chove, fica intransitável. Não tem como você sair do Carrapicho e ir para o Cristo Rei, a não ser do Ponte Sérgio Mota. Qual é o apelo pelo que você faz à prefeita de Vazia Grande? Bem como nós. Dá uma olhada na situação que o Carrapicho se encontra. Olha a situação que está essa estrada. Não precisa muito. Basta você cascalhar ela para nós. A gente agradeceria bastante. Nós utilizamos muito o Cristo Rei. Não vamos levar os nossos impostos para a Cuiabá. Vamos ficar com o Vazia Grande. Qual é o momento mais crítico, por Uruca, que vocês atravessam aqui? No período da chuva, Davi. O período da chuva é crucial para nós porque não é jogado um cascalho, um aterramento que preste. Sempre só vem uma patroa, passa, vai embora. Aí fica, adeus dará. Agora na seca está tudo bem. E quando chove? Período de chuva. Olha isso. Quer ver? Olha. A situação aí já fazia. Você falou de chover e ainda existe a água aí. Para você ver, então você já pensou quando chove, isso aqui alaga tudo. Você não tem condições de trafegar por aqui. E nós, aqui essa estrada, ela é muito utilizada. É muito, muito utilizada. E nós precisaríamos que eles arrumassem. Se alguém no Carrapiço passar mal, vocês têm que levar para Cuiabá. É mais fácil você ir para Cuiabá. Se você quiser comprar alguma coisa, é mais fácil ir para Cuiabá. Quer dizer, o município pede imposto, né? É impressionante. Eu não precisaria, o pessoal do Carrapiço, não é só eu. Eu não falo por mim, falo pela população. Eu acho que a população, ela pede somente por Cascalho. Não precisa tanto. Olha, fazer questão de trazer aqui as imagens e mostrar a rua. Esse aqui parece o novo lixão de Vazia Grande, ó. É um absurdo. Como é que pode, né? A falta de conscientização das pessoas. Vamos pegar aqui, ó. Olha a margem. Se fala, ó. Vamos combater aí o mosquito transmissor da dengue. Olha só. Gente, que absurdo. Olha. Isso aqui, gente, é a rua que liga aqui o Carrapiço ao Parque do Lago. Carrapiço ao Parque do Lago. Essa aqui é a rua, tá vendo? Olha lá. O motorista está vindo. A gente está mostrando aqui para você ter noção do abandono que se encontra no Carrapiço. Não é exagero da gente quando falamos aqui em abandono. Isso aqui chama-se o quê? Abandono do poder público. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Ah. Os moradores, não sei de onde que jogam esse lixo aqui, são culpados. São culpados também. Mas o poder público abandonou aqui o bairro. A verdade é essa. Olha a situação que está, ó. Olha, até desmanche de carro. Vou aproveitar, adentrar aqui um pouquinho mais. Nós estamos aqui apresentando, mostrando aí a real situação. É a verdade nua e crua do abandono que se encontra. Olha, que situação, hein? Que situação. Para se dar uma noção, aqui estão escondendo até carro roubado. Estão desmanchando carro aqui nessa região. E a própria polícia já passou por aqui. Inclusive, já foi apreendido o carro roubado aqui nessa região. Olha aqui, ó. Se fala, entanto, em recuperação de nascentes de córregos. Isso aqui é uma nascente. Olha como é que está. Falam, ó, vamos recuperar a nascente. Vamos recuperar a nascente de um córrego, coisa e tal. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma nascente. Nascente de um córrego. Tá vendo? Isso aqui é uma nascente. Olha a situação da nascente como é que está. Olha o pneu ali, ó. Fazem campanha contra a dengue, coisa e tal. É claro que quem joga aqui não é o poder público. É claro que a população tem que denunciar isso. E é o que os moradores estão fazendo aqui do Carrapiço. Estão denunciando. Não é o primeiro vídeo. Não é o primeiro vídeo que mostra a situação de abandono, não. Não é o primeiro vídeo, não. Aqui, ó. É a nascente. É a nascente de um córrego. Olha só. Isso aqui vai para onde, gente? Isso aqui vai para o rio Cuiabá. E do rio Cuiabá para onde que vai isso aqui, gente? Isso aqui vai para o Pantanal Mato Grossense. Isso aqui, ó. Vai para o Pantanal Mato Grossense. Veja só. Situação realmente lamentável. Olha lá, ó. Está vendo? Isso aqui é uma nascente, gente. É uma nascente. Ali pneu. Ali, ó. Está vendo? Tudo em uma nascente. E aí a população está pedindo que o Ministério Público faça alguma coisa com relação a isso. Ó. Uma nascente aqui, ó. Nascente que está morrendo e pedindo socorro. É um absurdo, gente. Olha, um lixão aqui no Carrapicho, em Vazia Grande. Aqui, ligando. A rua que liga. Aqui, o Carrapicho ao Parque do Lago. Está vendo? Isso aqui, ó. É um carro. Foi desmanchado. Desmancharam o carro por completo. Aqui o carro, ó. Desmancharam o carro por completo, ó. Está vendo? Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, ó. Está vendo? Desmancharam o carro por completo. Ó, que situação, hein? A gente fez isso aqui, esse vídeo, para mostrar para a nossa autoridade. Não é que a gente está criticando por criticar, não. Acontece que o abandono está demais, é por, Luca? Ah, parece que ele só faz quando você critica. Situação realmente lamentável. Olha a situação. Mas tem mais lixo aqui. Você vê, ó. Nós já estamos chegando no asfalto, que chega no Parque do Lago, né? Já estamos chegando no asfalto, que liga... O Parque do Lago. O Parque do Lago. Aliás, estamos chegando da rua, abandonada pelo poder público, né? O Parque do Lago, que liga o Parque do Lago. E ainda ali. E essa é a rua que... Olha, é o tanto de fogo que os caras atacam, né? Aí é porque... Mas é a rua, assim, que o carrapicho mais utiliza, é essa. Cururuca, esta é a rua mais utilizada pelos moradores? Você viu quantas pessoas aí que já passaram, depois que a gente entrou nela e está filmando. Então, só para cá. É só. Agora entramos no asfalto. Já entramos no asfalto. Pronto. Chegamos no asfalto. Agora a situação é outra, como você pode ver. Veja só que situação, né? Agora cabe, portanto, ao poder público olhar com muito carinho toda essa situação. Fiz questão, fizemos questão de trazer aqui as imagens até aqui. É para você ter noção da situação realmente de abandono. Quando os moradores falam, não falam por falar. Aí, ó. Aqui começa o drama. Termina a rua, né? Filmamos aqui, né? Puruca, até o início do asfalto. Aqui começa o drama. E olha, colando com o asfalto, colando com o asfalto, o lixo, olha só, o lixo. Eu vou tentar, eu zerei aqui o cronômico, aqui, ó, Davi. Não sei se dá para você pegar aqui do carro. Vamos pegar aqui. É, bem aqui embaixo, aqui, ó. Está zero, zero, zero. Quando nós chegarmos lá, no final, eu vou te falar quantos metros deu ou se deu um quilômetro. Beleza? Bom. Eu vou conferir aqui bem rapidinho. Entramos no asfalto, tá, Davi? Entramos no asfalto. Davi, está entrando no mil e setecentos metros. Mil e setecentos metros, né? Mil e setecentos metros. Isso porque, Davi, nós desviemos ali para entrar em uma outra rua, né? De lá da entrada do Parque do Lago até o asfalto, cronômetro marcando quantos? Mil e seiscentos metros. Mil e seiscentos metros, né? Deixa eu só, mais uma vez, repetindo aqui. Bem, Pururuca, de lá do asfalto, do Parque do Lago, até chegar, do asfalto do Parque do Lago, até chegar aqui no asfalto, recém, recém construído, aqui, de frente, recém pavimentado o asfalto, aqui, de frente do Carapicho. Deu quantos quilômetros? Mil e, deu um quilômetro e seiscentos metros. Um quilômetro e seiscentos metros, né? Seria mil e seiscentos metros. Mil e seiscentos metros. Isso que nós precisaríamos, não de asfalto, sim, de um cascalhamento. O cascalhamento já resolveria a situação? Com certeza. Nós contactamos com o superintendente da subprefeitura da Grande Cristo Rei, o senhor Aluísio, e ele disse que já se encontra na programação a recuperação dessa rua. E nós, então, ficamos no aguardo. Assim que a prefeitura recuperar essa rua e fazer a limpeza também dessa rua, tirando esse lixão daí, nós vamos estar atentos para mostrar aqui neste canal. A todos, um forte abraço. Olha, não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no nosso canal. Bem aqui embaixo do vídeo tem a palavra inscrever-se, se inscreva no canal, tem o sino do lado, clique, porque assim que a gente publicar um novo vídeo, você será notificado. Um grande abraço.